Olá, eu quero começar lendo dois textos da Palavra de Deus. Um está em Êxodo 34, eu vou ler apenas o verso 7, que diz o seguinte, Eu cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos, até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Aí depois a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 18, verso 20, que diz o seguinte, Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Ora, será que lendo esses dois textos eu posso dizer que há uma contradição aqui em relação ao pecado hereditário? Já falamos algumas vezes sobre isso. Mas esses dois textos, linkados, não mostram uma controvérsia? Não mostram algo que não bate? Eu leio uma coisa em um e depois leio totalmente ao contrário? Como entender isso? Esta e muitas outras questões que você vai acompanhar agora. Pois está no ar, na mira da verdade. Pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na mira da verdade. Como é gostoso ter a sua companhia aqui para juntos estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Como você sabe, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E você fazendo suas perguntas, quem vai responder é a Bíblia. E quem está na mira para responder as suas dúvidas baseando-se na palavra de Deus é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor? Vamos colocar muitas perguntas na mira hoje e você vai ter que dar os seus pulos aí e responder tudo, hein? Vamos ver. Vou dar meus pulos hoje de novo. Um prazer, Tito, estarmos juntos aqui de novo com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora. Convidamos você a enviar as suas perguntas, mesmo que não venha a concordar com tudo o que dissermos. Estamos aqui com sinceridade de coração. Fale os pecadores, mas que tenham desejo de ajudar você a compreender mais a Bíblia. E estamos também em busca disso. Então, envie suas perguntas. Vamos estudarmos juntos, porque Deus tem muita coisa boa para nos apresentar na sua palavra. Pedimos humildemente para você não ter preconceito, pergunte o que você quiser, fale de qual igreja você é. Nós temos aqui o objetivo de juntos tirarmos dúvidas da Bíblia, né? Se você, porventura, não concordar com o que a Bíblia está dizendo, que o professor Leandro Quadros, de repente, explicou com você baseando-se na Bíblia, não tem importância. Manda de novo a sua réplica, a sua tréplica, enfim, mande de novo o que você quiser, que nós vamos juntos estudar, né? Agradecemos muito pela sua audiência, você que nos acompanha das mais diversas denominações religiosas. É muito bom nós, como irmãos, estarmos aqui juntos estudando a palavra de Deus. Portanto, mande a sua pergunta para a gente. Eu vou falar daqui a pouquinho como que você faz para mandar. Tem várias formas. Você pode mandar por SMS, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu já vou falar rapidinho para você. Mas antes, nós abrimos o programa falando sobre um assunto interessante. O pecado hereditário é uma dúvida bíblica que muita gente tem. Porque até a gente lendo o texto, a gente percebe que parece que tem contradição. Porque de um lado a gente lê uma coisa, depois lê outra. Essa pergunta quem fez foi a Morgana pelo Instagram. Ela diz o seguinte. Olá, queridos. Obrigado. Fico muito feliz se respondessem a minha pergunta. Não só vamos responder, como ela abriu o programa de hoje, Morgana. Obrigado pela sua participação. Tenho aprendido muito com vocês. Esse programa é a minha paixão. Obrigado pelo carinho. Podem me explicar esse do 34, 6 e 7, na 1, 1, 13, quando fala do pecado, né? Que diz que Deus não inocenta o culpado e, na mesma passagem, o significado de visita à iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. E só que lá em Ezequiel 18, 20, diz que o filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pela iniquidade do filho. Como é que eu entendo isso? Professor Leandro Quadros, eu abri o programa lendo os dois textos. Tanto em Ezequiel 34, 7, como depois lá em Ezequiel 18, 20. E quando a gente lê os textos, realmente parece uma contradição, professor. Como é que você explica isso? Aqui é muito importante, Tito e amigo telespectador, nós diferenciarmos os resultados naturais e hereditários da punição judicial. São duas coisas diferentes. Em Eze 34, 7, assim como em Eze do capítulo 20, versos 4 a 6, Quando Deus afirma que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, esta é uma maneira bíblica de falar da lei da hereditariedade. Ou seja, há resultados naturais na vida dos nossos descendentes pelo estilo de vida que nós adotamos. Deus não interfere nesses resultados. Existe uma lei da hereditariedade. E nós somos formados de acordo com as características que estão presentes no nosso DNA, características essas que vêm dos nossos antepassados. Então veja, Exo 34, 7, por exemplo, ele fala de um resultado natural ou da lei da hereditariedade. Ou seja, maus traços de caráter fazem parte realmente de três, quatro gerações. O bom é que ninguém precisa ser vítima disso. Além disso, o Evangelho pode ajudar a pessoa nesse processo de libertação e de luta. Já Ezequiel 18, 20, ele fala da punição penal, do aspecto judicial. A própria linguagem, olha aqui, A alma que pecar essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Veja que é um aspecto legal. E a perversidade do perverso cairá sobre este. Então aqui Deus está falando o seguinte, da pena realmente capital. Um filho não pode pagar pelo crime de um pai. E nem um pai pagar pelo crime de um filho. Veja que em Ezequiel 18 existe o termo o quê? Justiça. Existe o termo também pecar. Então esses dois termos associados mostram que a questão em Ezequiel 18, 20 é judicial. É penal. Já em Êxodo 34, 7, assim como em Êxodo 24 a 6, a questão é hereditária. E isso tudo está de acordo, tanto com a justiça de Deus, quanto com a lei da hereditariedade que Ele criou. Não tem como nós fugirmos da lei da hereditariedade. Nós vamos trazer conosco bons traços e maus traços de caráter. Não adianta, não tem o que fazer. A não ser o quê? Com a ajuda de Cristo, com o poder do Evangelho, nós podemos ir enfraquecendo essas tendências e irmos obtendo vitórias sobre elas. Existe um outro texto que eu quero apresentar aqui, que mostra definitivamente que quando fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, é no aspecto hereditário, não no aspecto penal, que é Êxodo 23, verso 7. Esse é um princípio muito forte para Deus, para a Bíblia. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então veja, existe um princípio de que o inocente e justo não pode morrer como o ímpio. Este princípio nos mostra, por exemplo, a ilegalidade perante a Bíblia do aborto. Quando alguém quer abortar simplesmente porque diz assim, é meu corpo, minhas regras, além dessa pessoa ignorar que o corpo não pertence a ela, mas pertence a Deus, porque 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o corpo é o templo do Espírito Santo e que foi comprado pelo preço do sangue de Cristo, além do corpo não ser dessa pessoa, pertence a Deus, ela está transgredindo este princípio de não matar o inocente e o justo. Então veja essa diferença. Lembre-se, a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, revelada na linguagem humana. Então Deus tem que se utilizar, por exemplo, não tinha como Deus falar, usar a palavra hereditariedade há mais de 3 mil anos antes de Cristo. Eles não iam entender nada a respeito desse assunto. Então Ele usava essa expressão, visitar a iniquidade dos pais nos filhos. E aí eu separei aqui algo muito bom aqui do comentário bíblico, Adventista e Sétimo Dia, volume 1, comentando o Êxodo 34, 7, aqui tem algo muito interessante que eu achei bom passar aqui para você. Diz assim, a justiça divina visita a iniquidade, entre aspas, de uma geração sobre a seguinte, unicamente mediante essas leis da hereditariedade ordenadas pelo Criador no princípio. Gênesis 1, 21, 24 e 25 falam da lei da hereditariedade dos demais seres vivos. Não se pode escapar por completo das consequências da intemperança, enfermidade, libertinagem, do mal proceder, da ignorância e dos maus hábitos transmitidos por gerações anteriores. Não tem como fugir por completo disso. E aí continua, a delinquência juvenil prova a verdade do segundo mandamento. O ambiente também tem efeito decisivo sobre cada geração. Mas visto que Deus é justo e misericordioso, podemos confiar que Ele tratará cada pessoa com justiça, levando em conta as desvantagens do nascimento, as predisposições herdadas e a influência do ambiente sobre o caráter. Ao mesmo tempo, nosso objetivo é alcançar a vitória sobre toda a tendência para o mal herdada e cultivada. Então, faça essa distinção entre lei da hereditariedade ou consequência natural da minha constituição genética, distingua isso de punição judicial. As duas coisas são diferentes. Muito bem, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas, através do nosso SMS. O número é 12-981-510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode mandar também pelo nosso Facebook, namiradaverdade.unit, que estamos transmitindo ao vivo por lá também. Você também pode usar o nosso Instagram, arroba namiradaverdade. Tem um videozinho antes para você colocar sua pergunta ali e eu pescar ela aqui na hora, tá? Olha aqui, uma pergunta que chegou no nosso SMS. Boa noite, professor. Leandro Quadros, Tito. Me chamo Marcos. Sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Sempre assisto na Mira da Verdade. Tenho uma dúvida. Satanás é inimigo de Deus e tenta frustrar o plano de Deus e impedir sua concretização na história. Certo? Ok, certo. Então, professor, por que que Satanás entrou em Judas? Lucas 22, 3 a 6. Para que ele traísse e entregasse Jesus, sendo que isso cumpriria o plano de Deus. A morte de Jesus na cruz seria a salvação da humanidade, de todos os que crerem. Satanás não sabia que esse seria o plano de Deus? Nesse caso aí, Satanás queria destruir Jesus. E ele automaticamente acabou fazendo um plano em que, de fato, Jesus iria salvar a humanidade com a sua morte. Ele não sabia do que ia acontecer, professor? Satanás, ele não tinha um pleno conhecimento de todos os aspectos da salvação. Nós lemos em Colossenses 2 que isto foi revelado de forma mais clara ainda. Óbvio, ele tinha um grande conhecimento. Quando ele viu o sistema sacrifical ser estabelecido, ele já foi ligando algumas peças. Agora, ele foi entender isso realmente depois. E eu vou lhe mostrar um texto que prova isso. Mas outro detalhe que não devemos esquecer. Satanás, ele é um ser celestial, foi um anjo perfeito, mas ele está totalmente corrompido pelo pecado. Então, ele não tem mais livre-arbítrio, diríamos assim. Ele não consegue mais viver sem fazer o mal. Então, mesmo ele vendo ali o desenrolar da história, mesmo ele sabendo que no Salmo 22 havia uma profecia de que um dia alguém trairia Cristo, um dos seus seguidores, Satanás, ele tem prazer em causar dor no coração de Deus e causar dor nas criaturas de Deus. Ele tem prazer, ele não consegue mais se dominar. Então, ele está pervertido, corrompido. E Deus mostra também com isso o seguinte, que Deus não adivinha o futuro, ele sabe. Agora, Satanás, ele teve uma compreensão maior deste assunto, que foi após a cruz. Veja, Jesus iria morrer por nós, mas em nenhum momento Deus determinou que Cristo deveria ser torturado. A tortura foi imposta por Satanás. Então, veja o que diz, por exemplo, Colossenses 2, 14 e 15. Quando fala que Cristo morre na cruz e cancela a dívida que tínhamos para com a lei de Deus, e que dívida era essa? A nossa vida. Porque Romano 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Olha o que acontece. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz. E olha, em resultado disso que aconteceu. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Cristo aqui, quando morre, os seres celestiais conseguem ver o nível da maldade de Satanás e infligir tortura ao próprio Criador dele. Quando Cristo ressuscita e volta aos céus, ou seja, tanto a morte quanto a ressurreição e entronização de Cristo, fazem com que Cristo seja apresentado aqui como um rei vitorioso. Quando fala aqui que ele expôs publicamente aos demônios, é como se ele fosse um cavaleiro que venceu uma batalha e estava trazendo atrás com ele os derrotados dessa batalha, os prisioneiros. Então, foi por ocasião da cruz que Satanás é totalmente desmascarado perante o universo. Deus consegue, Cristo prova que Deus é amor e que Deus é justiça. Então, é óbvio, por mais que Satanás tivesse um conhecimento, ele não tinha a plenitude do conhecimento sobre o plano de salvação. Quando ele vê o que aconteceu, ele simplesmente confirmou o que ele já imaginava, que o caso dele não tinha mais volta. Muito bem, muito bem. Eu estou vendo aqui o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Obrigado pela participação de vocês também pelo Facebook. Tem uma pergunta aqui da Rita Falcão, do Facebook, que é inusitada, é interessante. Professor, olha só, eu vou ler aqui Mateus 27, 25. Ali quando está falando da condenação e morte de Jesus, né? No verso 25 de Mateus 27, diz o seguinte, Aquela turba que estava condenando Jesus e querendo que soltassem barrabás. A pergunta da Rita é a seguinte, Mateus 27, 25 se cumpre no holocausto? De maneira nenhuma. Um cristão que interpretar assim, não estou dizendo que a irmã interpreta assim, né? Mas se um cristão interpretar isso, ele está fazendo um desfavor para o reino de Deus. Por quê? O que diz Ezequiel 18, 20, um dos textos que acabamos de abordar aqui? Um filho não pagará pela iniquidade do pai e nem o pai pela iniquidade do filho. Não tem lógica Deus castigar judeus que não fizeram parte, não é? Da morte de Cristo. Não tem lógica. Além disso, olha que interessante. Atos, olha como as pessoas interpretam a Bíblia de uma forma absurda, né? Além disso, no livro de Atos, nós vemos claramente que muitos dos judeus que falaram isso naquela época, né? Que recai o sangue deles sobre nós, se arrependeram e aceitaram a Cristo como salvador e foram salvos. Então, se Cristo já salvou muitos daqueles que se arrependeram, por que Ele iria agora condenar esses atuais que não tem nada a ver com aquilo? Ou seja, é um contrassenso, é um absurdo, é uma perversão da justiça divina. Então, leia, por exemplo, Atos capítulo 2. Quando Pedro apresenta o seu sermão e conscientiza-os do pecado. Vamos para Atos 3. Olha, no verso 15, por exemplo, ele fala assim, ó. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Então, ele prega aqui, faz todo um discurso e depois você vê, aqui no restante do capítulo 3, do capítulo 4, Atos 2, 37 e 38, que eles se arrependem. Então, os judeus foram mortos no holocausto, porque um demônio, um servo do demônio, na verdade, que vai queimar muito tempo no lago de fogo, foi usado pelo diabo. Não tem nada a ver com Deus isso. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí não, hein? A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e você pode mandar a sua pergunta pelo nosso SMS 12 98151 0101, pelo Facebook, namiradaverdade.unt e pelo nosso Instagram, arroba namiradaverdade. Olha só a pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS. Professor Leandro Quadros, essa pergunta é do Claudinho Lima, ele é da Igreja Pentecostal Deus é Amor e acompanha sempre o programa. Obrigado pela sua participação, Claudinho. A pergunta dele é a seguinte. Se o Espírito é imortal, como que Lúcifer e seus seguidores e os ímpios deixarão de existir depois do julgamento final? Como é que é isso, professor? Satanás e os demônios vão desaparecer, vão queimar instantaneamente e acabou, mesmo sendo Espírito? Como é que é isso? Veja, queridos, a crença de que o Espírito é imortal não é uma crença bíblica, tá? A Bíblia ensina a doutrina da imortalidade condicional da alma. É totalmente diferente. Se você ler Gênesis 2, 16 e 17, havia uma condição para Adão e Eva permanecerem imortais. E qual era essa condição? Não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando alguém falar para você, a Bíblia ensina a doutrina da imortalidade da alma, coloque entre aspas isso, na verdade, melhor a expressão. A Bíblia ensina a doutrina da imortalidade condicional da alma, tá? Então, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, qual era a condição para eles permanecerem eternos? Não comer da árvore. Como eles pecaram e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus os privou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não tem lógica em dizer, por exemplo, que o espírito é imortal e o corpo é mortal. Não, quando eles foram privados da árvore da vida, eles se tornaram mortais por completo. A Bíblia não faz essa distinção, ah, ele se tornou mortal no corpo e não no espírito. Isso não existe na Bíblia. Isso é pagão, ok? Então, leia Gênesis 3, 22 e 24. E um outro texto, a Bíblia é clara em dizer que Deus é o único que possui imortalidade inerente, ou seja, não herdada. Todas as demais criaturas, até mesmo espirituais, a imortalidade deles é herdada, é dada por Deus. 1 Timóteo 6, vamos ler aqui, verso 15 e 16. O qual, falando de Cristo, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos eis e senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, aqui fala que Deus é o único que possui imortalidade inerente, não herdada. E deste modo, após sim o castigo no lago de fogo, que será por um bom tempo, será proporcional às obras do diabo, obviamente, chegará o momento em que se cumprirá Romanos 16, 20. Porque nenhum ser espiritual tem imortalidade inerente, apenas herdada. E Romanos 6, 20 diz, E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, pega este conceito bíblico de imortalidade condicional, e aí você resolve esta aparente dificuldade. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria dizer para você que você pode solicitar um curso bíblico com a gente. Eu sempre apresento aqui este estudo bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. Este estudo bíblico está relacionado com o tempo que nós vivemos, o fim dos tempos. E ele tem muitos temas interessantes que vão esclarecer a sua mente sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer ainda e como está preparado. Se você quer solicitar este curso bíblico, você pode agora entrar no nosso blog, novotempo.com, barra Namira da Verdade. Lá você vai ver a imagem desta revista. É só você clicar nela para você fazer um cadastro. Ou, se você quiser, você pode até mandar pelo nosso WhatsApp. Deixa eu ver se eu estava até anotando aqui o número do WhatsApp. É um número novo aqui. Eu usava o nosso telefone. Vamos ver se coloca ali. Olha aí. O número do WhatsApp é 982444449. Você pode escrever. Gostaria de solicitar o curso bíblico do Namira da Verdade. E a gente vai entrar em contato, fazer um cadastro para você e mandar. Tá bom? Então, peça hoje mesmo. É um presente do Namira da Verdade e que o Anjos da Esperança, o projeto Anjos da Esperança, nos proporciona a dar a você gratuitamente. Tá bom? Peça agora mesmo, verdades para o tempo do fim. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, professor, da Duda, que chegou pelo nosso Instagram. Muita gente acompanhando o programa, mandando a pergunta pelo Instagram. Olha, não desista. Não desista. Você pode pensar assim, olha, eu já perguntei e você não pegou a minha pergunta. Pergunta, não desista. Continue insistindo com a sua pergunta. A qualquer momento ela vai estar na mira da verdade. A Duda mandou. Ela, ela... Melhor, a Duda não. O Eduardo, né? O Duda. O Eduardo, ele é de Teresina, no Piauí. Ele congrega na Igreja Batista. E tem uma dúvida sobre o livro de Marcos. Onde Jesus, professor, expulsa demônios de um homem. Possesso. Como pode vários demônios entrar no corpo de alguém, sendo que o mesmo já possui um espírito? Ou seja, a gente vê ali que havia uma legião. Como é que é isso? Veja, primeiramente a nossa telespectadora tem que corrigir o conceito de espírito. Veja, na Bíblia o termo espírito, ele tem vários significados, tá? Mas em relação ao espírito humano, por exemplo, ele tem um significado primário. O significado primário é fôlego de vida. Então quando fala a Bíblia, fala que o ser humano tem um espírito, a tendência da nossa cultura ocidental, influenciada, obviamente, pela cultura grega, é pensarmos que o espírito é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Mas não é isso que a Bíblia ensina, tá? Então, Gênesis 2, 7. Vamos ler aqui para ajudar você a, digamos assim, aperfeiçoar esta compreensão do que significa espírito. Na Bíblia, espírito não é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Gênesis 2, 7 diz assim, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. No hebraico, a palavra fôlego de vida é espírito, tá? E o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante. Aqui é dito que o ser humano é o resultado da união do pó da terra com o espírito, que é o fôlego de vida, que Deus soprou nas narinas, e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, o ser humano não tem uma alma. Ele é uma alma. Na Bíblia, a alma é um ser vivo. Tem outros significados, mas o significado primário é este. Então o fato de o ser humano ter um fôlego de vida que o mantém vivo não impede que mais de um demônio tome conta da mente da pessoa. E aqui que está um outro detalhe que aí responde mais diretamente a sua pergunta. Não é que um demônio entra no corpo, ele toma conta da mente. Ele toma conta da mente da pessoa. E vários demônios, obviamente, podem tomar conta, possuir uma pessoa, porque o diabo, os demônios, tem prazer na maldade, tem prazer no mal. Agora, como se dá esse processo de tomar conta da mente, nós não temos como explicar. É algo sobrenatural e espiritual. Agora, veja, se uma droga, tanto lícita quanto ilícita, ela consegue, diríamos assim, tomar conta da mente do ser humano, imagina um ser espiritual. Então, isso existe, obviamente, e é o fato de o ser humano ter um fôlego de vida, que é o espírito, não interfere em nada na existência ou não da possessão demoníaca. Muito bem, muito bem. Tem uma pergunta, o pessoal que está aqui no Facebook agora, essa aqui é do Fabrício Fernandes. Ele diz o seguinte, ele é lá de Campina Grande, na Paraíba, pergunta, Nós herdamos o pecado de Adão ou a natureza pecaminosa? Se herdamos o pecado, por que, segundo Mateus 19,14, as crianças vão para o céu? Elas herdam o céu mesmo carregando o pecado de Adão? E se as crianças nascem com o pecado, Jesus não deveria ter nascido também, tendo em vista que ele era descendente físico de Adão? Então, olha só aí, a gente precisa ajudar o nosso telespectador a compreender essas questões aí, professor. Primeiro que Mateus, aqui 19,14, né? Vou ler aqui para você poder contextualizar aí, tá? Mateus 19,14 diz o seguinte, Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como essas crianças. Não está querendo dizer que as crianças vão para o céu aqui, né? Jesus não quis dizer isso, não é, professor? É, ele mostra que Deus tem, sim, planos eternos para as crianças, né? Mas a questão é a seguinte, em primeiro lugar, nós não herdamos a culpa de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa. Isso é bem claro. Então, não é o pecado e sim a natureza pecaminosa dele. É a natureza. E como consequência da natureza, nós pecamos. E como consequência de pecarmos, estamos destituídos da glória de Deus. E como consequência, nos tornamos mortais. Dois textos em especial. Romanos 3,23 diz assim, Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, Romanos 6,23, O salário do pecado é a morte. E aí um outro texto, Romanos 5,12, também é muito importante. Portanto, assim como por um só homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja, a morte não passou a nós, porque Adão pecou. A morte passou a nós, porque além de recebermos a natureza pecaminosa, nós pecamos. Ok? Outro detalhe, quando Jesus diz que o reino dos céus pertence àqueles que são como crianças, Ele está falando, sim, dos planos eternos dEle para as criancinhas. Mas Ele não ensina que a criança não nasce pecadora. Se você ler o Salmo 51, verso 4, ali em 5, Davi fala, Em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, às vezes confundimos. Ah, mas se a criança não peca? Não. Ela não peca em atos. Um bebê. Mas Ele é pecador por ter uma natureza. E isso é suficiente para nos tornar mortais. Tá? E outro detalhe, em relação a Cristo, Cristo não nasceu igual a você e a mim. Tem que fazer essa diferença. Realmente, Ele é descendente de Davi. Cristo é 100% humano. Só que Ele também é 100% divino. E Cristo, ao contrário de você e eu, você e eu nascemos em resultado da união do espermatozoide de um homem pecador e do óvulo de uma mulher pecadora. Cristo não foi assim. Cristo nasceu, sim, do óvulo de uma mulher pecadora, mas sem o espermatozoide de um homem pecador. E aí Ele não pode ser igual a nós. Lucas 1,35 Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, assim, não é correto fazermos esta comparação entre o nascimento de Cristo e o nascimento de um outro ser humano? Porque enquanto você e eu somos 100% humanos e 100% pecadores, tanto pelas características hereditárias do nosso pai quanto da nossa mãe, Cristo teve características da sua mãe, obviamente, no aspecto hereditário, tanto que o corpo dele não veio glorioso, não era um corpo perfeito, porém, ele não teve, ele não foi gerado pelo espermatozoide ou um pecador. Foi o poder da terceira pessoa da trindade que fez com que Cristo entrasse naquele óvulo. Então, definitivamente, não podemos realmente comparar a forma como nós nascemos com a forma como Cristo encarnou. Muito bem. Nós abrimos aqui algumas caixinhas de perguntas ali no Instagram e tem uma pergunta aqui que eu quero colocar. A pergunta do João é a seguinte, professor. Vê se você consegue biblicamente dar essa resposta. Eu gostaria de saber qual é a ordem cronológica do fim dos tempos, de acordo com a Bíblia. A gente consegue ver na Bíblia aí essa ordem cronológica no fim dos tempos, professor? Consegue-se, sim. Eu vou apresentar isso de forma muito resumida, porque tem que ter um gráfico para isso. Eu até lembro de um livro, há muito, aos anos, este livro é um livro do professor Roberto Azevedo. É um livro que ele tem ali um gráfico muito interessante com vários dos eventos finais da história da humanidade. Mas, em resumo, só para dizer para você, o livro do Apocalipse, ele apresenta ali a principal sequência. Então, por exemplo, você vê no capítulo 14 o Evangelho Eterno sendo pregado em todo o mundo para, obviamente, todos terem um testemunho acerca de Cristo e de suas verdades antes que ocorra a perseguição aos cristãos profetizada ali no capítulo 13, que fala ali da marca da besta. Então, podemos colocar na seguinte sequência, pregação do Evangelho em todo o mundo, que é o último sinal a se cumprir, mas aí também tem profecias. Aí vem marca da besta e decreto dominical, Apocalipse 13, Apocalipse 15, 16, as sete pragas que vão cair sobre os ímpios. Depois, Apocalipse 17, 18, destruição de todo o sistema religioso e filosófico que aparta as pessoas de Deus, Apocalipse 19, volta de Jesus. Apocalipse 20, milênio no céu. Apocalipse 21 e 22, a cidade santa descendo na nova terra. Então, esses são alguns dos eventos finais, existem muitos outros, e para isso você teria que estudar o Apocalipse ou adquirir um livro que apresente todo este gráfico. Eu recomendo o seguinte, não pegue um livro, não use o de um livro que aborda, que usa o método preterista ou futurista de interpretação profética. Esses métodos não são corretos. O melhor método para entender as profecias é o método utilizado pelos protestantes até o século XIX. Infelizmente, a grande maioria já abandonou este método e nós não abandonamos, que é o método historicista. O método historicista não joga as profecias só para o passado, como os preteristas, e nem só para o futuro, como os futuristas. O método preterista vê um atuar contínuo de Deus ao longo da história, de modo que as profecias têm sim uma aplicação para os dias do profeta, para os nossos dias, e também terão profecias futuras. Então eu recomendo um livro sobre esta área, ou um comentário bíblico do livro do Apocalipse que usa o método historicismo. Na Casa Publicadora Brasileira, você vai encontrar, por exemplo, livros com este método de interpretação. Muito bem, professor, muito bem. Nosso tempo está correndo aqui contra a gente. Temos que ir para mais um intervalo, mas antes eu quero colocar essa pergunta na mira da verdade. Olha só quem mandou, foi a Andréia Cardoso. Ela diz, O Armagedon e o dia do Senhor são as mesmas coisas? Não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e é muito bom estar juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Como é gostoso a gente aprender com as mais diversas questões que chegam aqui no programa, seja do Facebook, do Instagram, pelo SMS, muita gente acompanhando. Olha só, a Andréia, mesmo que fez essa pergunta que eu fechei o bloco, disse assim, Estou amando esse novo horário, assim eu posso assistir. Então a sua pergunta está na mira, Andréia. Professor Leandro Quadros, Existe alguma diferença entre Armagedon e o dia do Senhor? Ou é a mesma coisa? Ou são as mesmas coisas? São duas coisas diferentes, né? A expressão dia do Senhor, quando não se refere ao sábado do sétimo dia, que é o memorial do Deus Criador, se refere ao dia do juízo final. Já Armagedon se refere a uma batalha final entre o povo de Deus e o seguidor de Satanás. São duas coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui em Apocalipse 16, 12 a 16, menciona-se essa batalha do Armagedon. A palavra Armagedon, do hebraico, ela tem a ver com o monte de Megiddo. Foi um monte que, de acordo com o primeiro reis 18, onde houve uma batalha entre o profeta Elias contra os 400 profetas de Baal. E neste monte, nesta região, ocorreram várias batalhas também nos dias do Antigo Testamento, entre o povo de Deus e pagãos. Então, essa linguagem foi extraída do Antigo Testamento para falar de uma batalha final entre Cristo e Satanás, entre os seguidores de Cristo e os seguidores de Satanás. não é uma batalha num local do Oriente Próximo ou em Megiddo, não é. O objetivo aqui é falar que a batalha será final e espiritual. E que batalha é essa? É aquela batalha, aquela luta, aquela perseguição que os cristãos enfrentarão lá no capítulo 13 do Apocalipse. Quando os cristãos forem boicotados economicamente por causa da sua fé e por causa da sua crença no Deus Criador e rejeitarem ao sinal de autoridade da besta, eles vão ser perseguidos. Esta perseguição de Apocalipse 13, ela é chamada em Apocalipse 16 de batalha do Armagedom. Então, é utilizada essa linguagem do Antigo Testamento para se referir a isso. Já o dia do Senhor é o dia do juízo final que ocorre na volta de Cristo, quando ele vai castigar os ímpios e também os perseguidores. Ok, muito bem. Você sabe que ultimamente a questão da inteligência artificial está contagiando a todos. Para muita coisa, ela tem contribuído para agilizar, para ganhar tempo e para fazer bons conteúdos. Agora, olha só, chegou uma pergunta para a gente aqui baseada em inteligência artificial. Quem mandou foi a Rafaela. É isso? Rafaela. E a pergunta da Rafaela é a seguinte. Usar inteligência artificial, como por exemplo, o chat GPT, para simular uma conversa com alguém que já morreu, é pecado? O que a Bíblia condena quem consulta os mortos, né? Então, se fizer isso, eu estou pecando? E aí, professor? Você sabe que agora com a tecnologia pode-se fazer um monte de coisa. Agora aí, já estão aí, ó, querendo abrir um diálogo com entidades mortas. Como é que é isso, professor? Isso é pecado? Veja, não temos dúvidas de duas coisas. A tecnologia, ela vem para somar. Ela pode ser usada para o mal, mas é uma bênção. Ela pode ser uma bênção porque Deus deu ao ser humano a inteligência, a capacidade de criar. é um aspecto do Criador que Ele repartiu com o ser humano. Óbvio, o ser humano não pode criar vida, né? Mas Deus repartiu isso conosco. Agora, usar o chat GPT, por exemplo, para simular uma conversa com mortos, você está, obviamente, cometendo uma contradição absurda com aquilo que você crê na Bíblia. Então, você está pecando, sim. Você está nas suas atitudes negando aquilo que você acredita. Eu creio que seria uma espécie de até imaturidade espiritual. E por quê? Veja, quando a Bíblia fala em consulta a mortos, a Bíblia usa uma linguagem muito pesada para descrever essa prática. Então, se Deus chama isso, por exemplo, de abominação, qualquer aproximação sua, mesmo que possa, a princípio, parecer inocente, magoa Deus. Porque Ele não quer isso. Então, por exemplo, veja essa linguagem utilizada em Deuteronômio 18, versos 10 a 14. E aqui, Deus lista uma série de práticas que Ele proibiu aos seus filhos. Só para você ter uma ideia, Allan Kardec, pai do Espiritismo Moderno, ele comentando esse texto, ele chega a dizer que Deus proibiu aqui a necromancia, a consulta a mortos, sim, somente porque isso relacionava os israelitas aos povos pagãos. Mas não é verdade. Isso aí, Allan Kardec, obviamente, distorceu por completo o texto bíblico. Deus proíbe, porque Ele usa um termo aqui, bem claro, Ele chama de abominação. Então, vamos ler aqui para você perceber que se você brinca com algo que é abominável para Deus, além de você estar contradizendo nas suas atitudes aquilo que você crê, você está magoando a Deus, porque Ele não quer que você nem sequer cogite essas coisas. Deuteronômio 18, vou ler dos versos 9 a 14, na nova versão transformadora. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis, em outras traduções, abomináveis, das nações que vivem ali. Vamos ver quais são esses costumes detestáveis para Deus ou abomináveis? Veja, se Ele detesta, se Ele abomina, como é que você vai brincar com isso? Não pode. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime o seu filho ou a sua filha como sacrifício. Então, essa é a primeira prática detestável para Deus, não é? Não permitam que alguém do povo pratique a adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxarias. Outras práticas detestáveis para Deus. Verso 11, ou não é que lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor seu Deus as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor seu Deus os proíbem, os proíbe de fazer essas coisas. Então, se Deus detesta, por exemplo, se você tem um amigo, uma melhor amiga que detesta uma prática, por mais que possa ser inocente para você, você vai fazer isso para magoar o seu amigo ou a sua amiga? Agora, se Deus detesta o assunto, você vai praticar isso para desagradar a Deus? Sinceramente, eu creio que é imaturidade espiritual. Muito bem, professor, muito bem, olha só a pergunta que chegou aqui agora para a gente. Sou fã do programa, gostaria de saber, eu trabalho de plantão, como faço para não trabalhar no sábado? Muitos colegas vendem o plantão, não estariam pecando, pois, por fazerem outros trabalhar por ele? Sou católico, meu nome é Floresvaldo Azevedo, obrigado pela sua participação, Floresvaldo. E aí, professor, se eu tenho plantão e eu vendo o meu plantão, não estou incorrendo no erro também? Meu irmão, muito boa essa sua pergunta e parabéns, meu irmão católico, por você estar interessado na guarda do sábado. Você está fazendo algo de muito importante, você está colocando a Bíblia acima da tradição eclesiástica. Isso é fundamental para uma fé robusta e uma espiritualidade saudável. Aos demais irmãos católicos que não estão fazendo isso, não quero que você se sinta aqui criticado, muito pelo contrário, né? Você é uma pessoa sincera, devota a Deus, busca fazer o seu melhor a Deus. No momento que Deus for lhe dando mais conhecimento acerca da sua palavra, você que é um filho e é uma filha de Deus, você vai se adequando à sua palavra, ok? Então não pense assim, ah, eu tenho que fazer isso desse jeito porque o outro está dizendo, não. Continue estudando a Bíblia e pense o seguinte, a tradição eclesiástica é importante? Claro que é, mas ela não está acima da Bíblia. Em Atos 17,11, os crentes da igreja de Iberéia, da sinagoga, eles foram considerados mais nobres que os de Tessalônica porque eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se o que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com a Bíblia. Então esse é um texto claro que nos mostra que Deus valoriza quem coloca a Bíblia acima de qualquer tradição humana. Tá bom? Em relação à sua pergunta, realmente ex do capítulo 20, versos 4 a 6, quando fala, na verdade, versos 8 a 11, quando fala da observância do quarto mandamento, o texto realmente proíbe fazermos pessoas trabalharem por nós no dia de sábado. Agora, o que acontece? Tem dois pontos a você considerar aqui. Primeiro, você não está obrigando um colega seu a trabalhar aos sábados. Essa é uma decisão dele. Mas, Leandro, eu estou contribuindo, veja, você muitas vezes em um mundo de pecado, você vai ter que escolher dos males o menor. O ideal era que ninguém trabalhasse aos sábados. Alguns alegam assim, ah, o mundo ia parar de funcionar. Muito pelo contrário. Isaías 56, 2, Isaías 58, 13 e 14 tem bênçãos para quem guarda o sábado. Veja Israel. Israel é um país abençoadíssimo. Eles guardam o sábado. Então, o problema não é o sábado, o problema é o ser humano. Agora, veja, nós vivemos num mundo de pecado em que nem sempre vamos cumprir o ideal de Deus. Nós estamos num processo de crescimento e cada vez mais o mundo vai nos colocar em dificuldades. Então, faça o seu melhor. O que acontece? Qual é dos males o menor? Você não ir à igreja e cultuar a Deus no sábado? Ou você trocar a escala com alguém que já tem o costume de trabalhar aos sábados para você ir à igreja? Eu creio que se você fizer isso de uma forma evangelística, você vai agradar a Deus. Como, Leandro? Por exemplo, primeiro lugar, quando você guardar o sábado e fizer uma troca de plantão, deixe claro para a pessoa o seguinte, olha, estou fazendo essa troca com você não porque eu gostaria que você trabalhasse aos sábados, eu gostaria que você guardasse o sábado assim como eu, mas como ainda você não chegou nesse nível de compreensão e eu estou chegando nesse nível de compreensão, então eu tenho que fazer uma escolha, eu preciso cultuar a Deus aos sábados na igreja. Eu te agradeço por você me dar essa força. Então, não é ser hipócrita, você está sendo transparente com a pessoa e já está dizendo para ela, olha, o ideal é que um dia você faça como eu, que você separe o sábado para adoração. Óbvio que existirão plantões em que o profissional da área da saúde, ele vai ter que estar presente, mas veja, você não pode fazer disso uma rotina, né? Nós lemos ali em Lucas 4,16, Mateus 12,12, que Cristo, ele curava os sábados, mas ele não deixava que essas atividades o impedissem de cultuar a Deus. Ele curava os sábados, vemos, por exemplo, em Mateus 12, 12, e ao mesmo tempo ele ia à sinagoga, como diz Lucas 4,16. Então, é com Cristo que todo profissional da área da saúde tem que aprender a guardar o sábado. O seu trabalho é vital. O pecado, a doença, não avisam quando vão chegar, mas tem formas de você guardar o sábado, cuidar, preservar a vida guardando o sábado. Uma das formas, por exemplo, quando não for possível, mesmo você não estar num plantão, não realize nenhuma atividade burocrática ou de escritório. esteja ali para cuidar do paciente, dar o remédio a ele e aproveitar uma oportunidade de falar do Evangelho para ele, porque a cura do ser humano é integral. Pena que a medicina tem esquecido isso. Só se enfatiza muito, a medicina está muito mecanicista hoje, se enfatiza muito o sintoma em si, mas pouco se enfatiza a origem e pouco se enfatiza a natureza holística do ser humano, ainda bem que ainda tem médicos que trabalham de uma forma holística. Então, faça o seu melhor para Deus. O ideal era que realmente ninguém trabalhasse aos sábados, mas já que você está tendo essa compreensão, faça o seu melhor e a graça de Cristo vai completar aquilo que falta. Alguns alegam assim, eu já vi alegarem assim, então se ninguém consegue guardar o sábado de forma perfeita, então não é para guardar o sábado. Bom, qual dos dez mandamentos nós observamos de forma perfeita? Nenhum. Agora, o fato de eu não conseguir observar os dez mandamentos de forma perfeita quer dizer que agora eu posso pecar à vontade? É claro que não. Então a mesma coisa se aplica ao sábado. Muito bem, professor, muito bom. Quero agradecer mais uma vez a você por estar aí sempre disposto a dar as perguntas, as respostas que nós colocamos aqui na Mira. Obrigado a você também que tem feito esse programa acontecer, mandando as suas perguntas e a gente vai se encontrar na semana que vem. Professor, horário marcado para a semana que vem a gente se encontrar e dar mais respostas baseando-se na Bíblia, correto? Vai ser uma bênção, Tito. Que Deus te abençoe, Tito, que Deus abençoe a você que nos acompanha com tanto carinho e se assistiu pela primeira vez, assista novamente conosco segunda-feira que vem às oito horas da noite. Que Deus te abençoe e lembre-se que quando você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E eu gosto de te lembrar o seguinte, todos esses programas você pode rever no nosso NT Play, tá bom? Se você quiser rever esse programa e outros que já apresentamos aqui, é só entrar ntplay.com e você vai ter aí os programas do Na Mira da Verdade. Lembrando sempre que as suas dúvidas aqui sempre estão na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!